e aqui no Belo Jardim vai ver essa casa um pouco aí ó legal aí a casa de sítio assim tudo limpinho os terreiros né um monte de pé de burro e tomba fala tudo na época e aqui é uma casinha de táipa né aí para guardar os milho tá vendo eles guardam o milho espalho de milho para guardar o gado tá vendo caixão caixota antiga ali ó aquilo ali gente é uma relíquia mesinha tá vendo lá que aí que fazia aí guardava e roupa né então tá guardado aí aqui nessa casinha de aqui no Belo Jardim o artesiano ali só paz e harmonia próximo da rodovia da estrada casinha de táipa aguardar os seus espalha velha para nós né